MÚSICA MÚSICA Mexeu, 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 mexe, 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 mexe O Ceg do Cegra ao vivo! Então, mano, hein? Quebra! O Ceg do Cegra ao vivo! Do Ceg da Rousa voiba Bromsura sic! Tu mora totalement cronocenteiro接下來 Isso é bem melhor Meu ceg da слamão do céu A cara chega barata Becarim ou macacá Indambulha da sua cor accul A tela dela letra früh蛋er O Cegra ao vivo! Cadê lá? Próximo Pra sexual? Com ela E passa P? O que é que é que é que é que é que é a música? Pensa aqui primeiro ingiutão a palavra que nãoristou E o que quiser se for vir O que poderia imaginar, o que deveria vir E o que poderiaceptionar E o que deveria existir O que deveria fazer em uma prática Pois não sei o que woulda, todonad совсем O que deveria ir parar o meu propósito O que deveria vir A dor de cada um Colocar o seu padre O que deveria ser o seu padre O que alguém sabe? Sem unhaavana Dona panela Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Vamos, vamos Santa Putz Santa Putz Olha a panela da grama e que ficai gostoso Chegou, chegou, chegou Vamos paravela, morrendo aí, então vem no trilo A panela de pau que vira docioso O carro lenta toda a vida Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Vamos aprender essa grafia, gente Vamos aprender? Já tô vendo as duas lanas aqui Se deixar, elas vão arrebentar tudo Cadê as negronas? Cadê as pareiras? Corre a negrona ali A norinha tá arrebentando vocês Vamos aprender? Roda uma olhadinha na carozinha Roda uma olhadinha na sorrisinho E vamos aprender? Ô, na panela de mal, o que fica gostoso Então, mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe Eu tô vendo pouca gente, né? Ainda tem...